E conta pra gente, André, qual que é o segredo de uma carreira de sucesso, né? Você que é tão jovem, são muitos anos, né? O que que o profissional hoje do futuro, do presente, precisa ter pra de fato, assim, traçar uma carreira, né, de suor? Porque não tem como, né, a gente sair do suor no agronegócio porque a gente trabalha muito mesmo, né, quem tá no campo, quem é executivo, quem é empresário, quem é empreendedor, né? Mas é um trabalho que conecta a gente com uma paixão, né? A gente, às vezes, não sabe nem explicar, né? Qual que é o segredo hoje desse profissional de sucesso? Bom, primeiro, obrigado pelo jovem, já gostei da pergunta. Homem é fácil elogiar, vocês tão vendo, né, gente? Acho que aqui é uma boa resposta sua. Foi lá e... Não, ele vai dar agora o segredo, né? Não, mas na verdade, assim, é sucesso. Isso é bem importante porque quem nos assiste tá justamente nessa jornada de desenvolvimento profissional, né? E aí poderia até agregar um pouquinho com a pergunta, quais são as competências que você entendeu que foram fundamentais pro teu desenvolvimento profissional? Isso é bem legal pra nossa audiência. Legal, legal. De verdade mesmo, verdadeiro, né? Porque a mulher chora, chora mesmo, mas chega uma hora que engole o choro. Eu acho que a pergunta é excelente e, na verdade, ela me traz uma oportunidade de fazer duas reflexões aqui. Primeiro, né? O que que é sucesso? Quando você fala assim, ah, carreira de sucesso, o que que é sucesso? Você estar onde você quer estar, onde você desejou, né? Porque, veja bem, às vezes, às vezes você tem, às vezes você até tem aí um salário que te... Eu sempre brinco, né? A gente ganha mais do que eu preciso e menos do que a gente merece, né? Porque você não precisa de muito pra você ser feliz. Agora, o mais importante é você estar feliz fazendo o que você gosta. Isso é o primeiro fator. Se você não estiver feliz fazendo o que você gosta, você não vai muito longe. É o essencial. Esse é o essencial. Gostar do que faz. Chega segunda-feira, eu adoro acordar cedo e trabalhar. Eu gosto de ir pro meu trabalho. Ah, eu também adoro, sabia, gente? Eu gosto de ir pro meu trabalho. É uma doideira segunda-feira, né? Eu não tenho problema com segunda-feira. Tem gente que fala, nossa, amanhã é segunda-feira? Não, eu não tenho problema. Quando eu estudava, às vezes, eu não gostava de segunda-feira. Mas já está toda planejada, né? Quando você gosta do que você faz, o cara é fantástico. Qual o problema de ser segunda-feira? Então, assim, a primeira coisa, a primeira dica é ache alguma coisa que te deixa feliz, que te dê prazer. Essa é a primeira grande dica. A segunda dica é, acho que indo um pouco mais na linha da competência, é você tem que se entender. Você tem que se entender aonde você tem o diferencial. Se você fala assim, ah, meu diferencial é técnico, eu sou bom tecnicamente, eu conheço tudo de planta, sei lá, aqui no estúdio que a gente está, eu falo assim, pô, eu sou bom pra editar, eu sou um dos melhores caras que edita aqui o negócio. Não, eu sou bom pra entrevistar, eu sou bom com oratória. Onde que você se destaca? Qual competência você se destaca? E explora aquele ponto, aquela área.